Depois de uma semana voltada para justamente eventos que culminaram no domingo com a sétima marcha contra as drogas em Cajazeiras, a expectativa do povo sertanejo é de que as autoridades consigam em 2016 realizar mais do que foi feito em 2015. Lógico, aqui ninguém está criticando a maneira de atuar de ninguém, seja de um coronel, seja de um delegado, seja dos políticos, seja das pessoas envolvidas com a causa de tirar o brasileiro do mundo das drogas. Mas passada a semana antidroga aqui na cidade de Cajazeiras, a gente pede, conclama as pessoas que não parem. Não parem porque a droga não vai parar. É uma pena. Mas ainda, depois de todos esses acontecimentos, depois de muita gente envolvida para tentar transformar as vidas das pessoas, nós ainda amargamos muito com perdas, com famílias que são ceifadas da convivência normal. Quando se tem uma pessoa drogada em casa é complicado. Eu, essa semana, falava inclusive no noticioso da manhã, na Patamuta FM, de que tinha amigos e um amigo em especial que veio trabalhar, um dos caras mais inteligentes que eu vi na questão de parte elétrica, de motos e que se depravou na droga. Ele teve, inclusive, uma ida muito proveitosa para um centro de reabilitação. Estava praticamente, entre aspas, reabilitado. Voltou ao convívio familiar dos amigos e que, infelizmente, devido a tanta gente, a facilidade que se vê droga em Cajazeiras ainda voltou a cair. E é isso que a gente não quer. Que as pessoas voltem a cair. Que os governos, que as autoridades não caiam, não fraquejem mediante a luta, a briga contra as drogas. Aristênio Marques, Direto ao Ponto.